Sabe, não é porque o Hamas cometeu um ato terrorista contra Israel, que Israel tem que matar milhões de inocentes. Sabe, não é possível que as pessoas não tenham sensibilidade. Não é possível. Então, se a ONU tivesse força, a ONU poderia ter uma interferência maior. Sabe, os Estados Unidos poderiam ter interferência maior, mas, sabe, as pessoas não querem, as pessoas querem guerra, as pessoas querem incentivar o ódio, as pessoas querem estimular o ódio e eu não vejo assim.